No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que eu amo, que é produtividade. Oi, oi, amigos! Como vocês estão? Vou dar três dicas para vocês serem mais produtivos, mesmo se a rotina de vocês não for certinha, bonitinha todos os dias. Combinado? Então, pra isso, eu vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal. Estamos rumo aos primeiros 500 inscritos. Já deixa o seu like aqui pra mim. Curtir! Tem que curtir, gente. Tem que curtir. E comenta ideias de vídeos, os próximos temas que vocês querem me ouvir falar pra gente conversar bastante por aqui. Combinado? Então, vamos lá. A primeira dica para ser mais produtivo no nosso dia a dia, principalmente pras pessoas que não têm uma rotina certinha, seria a de se organizar hoje para o seu próximo dia. Então, você tira ali os últimos minutos do seu dia, pode ser às seis da tarde ou mesmo antes de dormir e faz a famosa to do list, né? Faz uma listinha ali do que você tem pra fazer. Coloca na ordem que for aparecendo na sua cabeça as atividades que você tem pra fazer. Vou até fazer um peço importante aqui. Existe uma diferença entre atividade e compromisso. Quando a gente tem um compromisso, a gente tem uma hora marcada. Então, você tem três horas da tarde, um dentista. Você tem um almoço com um cliente na hora do almoço, meio-dia, uma hora da tarde. Beleza. Isso são compromissos. Mas também a gente tem atividades diárias. Essas atividades são coisas que a gente precisa fazer pra chegar onde a gente quer. Só que elas não têm bem um horário marcado. A gente simplesmente precisa pegar a produtividade e falar, eu vou cumprir essas atividades pra conseguir chegar aonde eu quero, no meu objetivo final ali. Certo? Beleza. Só que muita gente não faz essa simples listinha diária do que você tem pra fazer. Existe também, lógico, a possibilidade de um planejamento mais a longo prazo, mas eu quero dar essa ideia simples de organização de uma to do list diária. Só que existe um pulo do gato aqui muito importante, que poucas pessoas falam a respeito. Não adianta fazer só uma listinha, pegar um papelão em branco, fazer a listinha na ordem que aparece na sua cabeça das atividades e simplesmente chegar no próximo dia, o dia que você tem que cumprir aquela lista e passar um tempo ali perdido, sem saber exatamente qual é a primeira e mais importante atividade do dia. Então a minha dica é faz a sua listinha de atividades, pega uma outra cor de caneta, uma caneta vermelha, por exemplo, e anota na frente das atividades ou antes das atividades o número de importância delas, pra você saber a ordem certinha que você tem que fazer cada uma daquelas atividades. Então, nossa, eu sei que essa atividade X aqui, ela já é pro próximo dia. Então ela é muito importante e eu preciso fazer ela como a primeira coisa do meu dia. Essa segunda atividade é também deadline de amanhã, então eu preciso fazer logo em seguida. Essa outra atividade, ela não é tão importante, então eu vou deixar ali pra sexta coisa que eu vou fazer no meu dia, certo? E aí o que acontece? Você começa o seu dia, você senta pra render e você já sabe qual é a primeira coisa que você tem pra fazer no seu dia. Você já tem essa clareza dentro da sua cabeça, você não precisa perder tempo e energia olhando na cara daquela lista e pensando, nossa, tem coisa pra fazer hoje, né? Pra onde que eu começo? Você não perde esse tempo, nem essa energia, porque toda vez que a gente toma uma decisão e a gente gasta um pouquinho de energia, você vai já direto agir. Tem a lista de tarefas, tem a ordem da lista de tarefas, você pega ela e vai, ó, check, 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 check. Combinado? A segunda dica, ela vem por meio dos meus estudos pra concursos, que são os pomodoros. Os pomodoros, eles me trouxeram um senso de organização muito grande. Pra quem não conhece o que é pomodoro, é aquela ideia de que a gente tem que usar os nossos picos de concentração pra estar totalmente presente dentro das tarefas do nosso dia a dia. Foi feito um estudo e dizem que esse pico de concentração gira em torno de 25 minutos, então a gente consegue manter nossa concentração por 25 minutos, chegou esse tempo aí, ela cai. E pra recuperar, a gente tiraria 5 minutos de descanso a cada 25 minutos de trabalho, de rendimento, certo? Eu gosto do pomodoro que, além de aproveitar esses picos de concentração, eu ainda tenho a sensação de que eu organizo as minhas tarefas muito melhor quando eu estabeleço um tempo pra elas. Então essas tarefas, essas atividades, como eu falei, não são compromissos com o horário, mas eu meio que coloco um horário ali, já conhecendo o meu ritmo, então eu sei quanto tempo eu levo pra ler determinado número de páginas, eu sei quanto tempo eu levo pra fazer um determinado relatório, e eu me organizo por pomodoros, eu coloco também nessa minha listinha de tarefas quantos pomodoros eu vou levar pra fazer cada uma dessas atividades, certo? Por quê? Traz um certo senso de urgência, além da organização em si, traz um certo senso de urgência, porque eu penso assim, nossa, eu me programei pra ficar uma hora nessa atividade, então eu preciso estar total e completamente concentrada nela pra terminar no período que eu tinha me organizado ali, certo? Pomodoros, então, é a segunda dica de produtividade. E a terceira e última dica é esqueça o vício que a gente tem pela multitarefa, e tomo muito cuidado, porque quando eu falo que é um vício, é um vício mesmo, tem gente que tem necessidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso gera frustração e ansiedade. Então, organizem as tarefas de vocês em blocos. Ah, hoje eu tenho muitas coisas parecidas pra fazer ali, por exemplo, tenho muitas coisas pra resolver na rua, tenho que ir no correio, tenho que pagar uma conta, tenho que ir no supermercado, tenho coisas fixas pra resolver na rua. Eu vou juntar todas elas num único período, num único bloco do meu dia, e vou resolver uma atrás da outra. Assim você pode fazer também com relação aos seus estudos, colocar sempre em um bloco fechado dentro do seu dia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com as preparações e trocas de atividade. Então, o vício por essas multitarefas, ah, eu vou fazer um pouquinho aqui, depois outro pouquinho ali, eu vou fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, eu vou estar estudando, mas eu vou estar, sei lá, fazendo algum exercício físico. Então, toma muito cuidado, porque isso gera falta de sensação no presente, né? Falta de sentimento no presente, o que leva à ansiedade e talvez até à frustração, porque você não consegue se concentrar e se doar 100% pra tarefa atual. Beleza? Essas foram as três dicas de produtividade. Se vocês gostaram, deixa o joinha e se inscreve nesse canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.